Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para a gente fazer a revisão de mais um livro, que vai ser o Grande Gatsby, do autor Scott Fitzgerald, acho que é assim que se pronuncia. Esse livro, como você está acostumado, é um livro razoavelmente antigo, ele foi lançado em 1925 por esse autor americano. Ele conta a história do Jay Gatsby, que é um pseudônimo inventado pelo personagem, que é uma pessoa muito rica, que dá festas basicamente todos os dias na sua mansão em Long Island. E a gente também vai acompanhar a história do Nick, que é um vizinho a esse Gatsby, mora numa casa bem mais humilde, e que um dia é convidado para uma dessas grandes festanças, e aí que começa, de fato, o desenrolar da história. Nós também somos apresentados aos Buchaners, que são uma classe lá de uma família que também é muito rica, que mora do outro lado da Bahia, de onde fica a mansão do Gatsby. Nós acompanhamos a história desenrolar em torno de uma paixão antiga do Gatsby, que é a mulher do Tom Buchaner, que é um dos personagens que aparece na nossa história, e basicamente trata dessa novela de como que eles interagem, descobrem esse amor do passado, tentam reconquistar e tudo mais. Esse livro, pessoal, é super aclamado pela crítica. Inclusive, ele já foi eleito como a melhor novela escrita no século XX, em língua inglesa. Ele mostra vários aspectos da vida das pessoas ricas, e faz grandes críticas à forma como elas se comportam, como elas interagem, como elas vivem, principalmente com relação aos exageros cometidos por essas pessoas terem muito dinheiro. Esse livro também mostra bastante sobre a decadência das pessoas, a evolução delas, elas chegarem a um ápice e depois caírem. Mostra um pouco da ideia do sonho americano, que a gente está vivendo ali na década de 1920. Mostra também, de maneira um pouco oculta, o contrabando, a lei seca, e também a discrepância entre uma parte muito rica da sociedade e uma parte bem mais pobre, que seriam as pessoas, digamos, normais, que estão ali com o seu comércio, com o seu negócio, tentando sobreviver no dia a dia, das cidades que ainda estão num certo processo de expansão, que não são as super, mega, ultra cidades que existem hoje lá nos Estados Unidos ainda, apesar de já serem grandes cidades comparadas ao resto do mundo. Apesar desse livro, ele ter sido, e ainda é, muito aclamado pela crítica, eu vou fazer um comentário aqui muito pessoal. Eu não achei o livro tudo isso. Eu não achei a representação dele tão grandiosa. E a história, para mim, acho que deixou um pouco a desejar. Eu achei algo muito simplificado, talvez porque eu estivesse esperando um grande clássico que fosse mudar a minha perspectiva de ver o mundo e tudo mais. Mas eu achei ali uma história bem normal, bem comum. Terminou de uma maneira trágica, mas ainda assim, eu não vi nada de tão grandioso assim no livro para ele receber tantos prêmios e ser tão aclamado assim pela crítica. Mas lembrando, essa é a opinião de alguém que não é da área de letras, de literatura, apenas um leitor normal que está tentando interagir e entender como funciona esse livro. Mas ainda assim, eu acho que vale a leitura para você conhecer um pouco da literatura americana da década de 20. Você tem uma boa perspectiva de como era a sociedade, consegue fazer vários paralelos de como é a sociedade ainda hoje. Vários comportamentos ainda são carregados. O certo estereótipo americano a gente ainda observa através dessa leitura, além dele ter sido adaptado para balé, ópera, teatro, jogos, filmes. Inclusive tem um filme recente de 2013, se eu não estou enganado, com Leonardo DiCaprio, com Tobey Maguire, que você deve conhecer aí pelo Homem-Aranha. E é um filme que relata, eu acho que muito bem, o paralelo aí com o livro. Ele conta, desenvolve muito bem a história que aparece no livro. Algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, mas somente a diferença da adaptação dos dois tipos de mídias. Mas ainda assim, um livro legal, um filme legal para você acompanhar, caso você não queira ainda ler o livro. Ter visto o filme antes foi legal para mim, porque eu consegui conceber melhor as imagens dos personagens, dos lugares, quando eles eram apresentados no livro. Isso facilitou bastante o entendimento de como a sociedade estava se comportando, já que o filme é uma coisa bem mais visual para a gente poder observar. Então não foi um livro que me encantou tanto assim, mas ainda assim, é uma boa leitura, ela é razoavelmente fluida, com alguns pedaços que ficam ali meio enrolados para você poder acompanhar, ler, entender, mas nada que destrua a sua experiência em ver como o Fitzgerald retratou a sociedade da década de 20. Bom, e agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre a história em si, minhas impressões sobre o desenrolar da história. Então agora vai estar com um spoiler. Se você não gosta de spoiler, não leu o livro ainda. Agradeço você ter acompanhado até aqui, não esquece de deixar o seu like. O link da Amazon vai estar aqui embaixo, caso você queira adquirir o livro. Lembrando que você não paga nada a mais se você usar o nosso link, é apenas uma contribuição que você vai estar fazendo para o nosso canal. Agora, se você já leu o livro, não se preocupa com spoilers, vou comentar um pouquinho mais da história. É logo no começo do livro que você descobre por que o Gatsby dá tantas festas. E fica um pouco obscuro como que aquele cara ganha e ganhou tanto dinheiro para poder ter uma mansão gigantesca e bancar aquela vida que ele aparenta. Mas logo você descobre que esse dinheiro não veio de uma forma legal. Ele não deixa tão explícito assim, mas ele parece ter usado contrabando e outros meios ilícitos para poder ter adquirido o seu dinheiro. Inclusive, ele tem vários contatos diretos com comissários de polícia, políticos, e de uma forma não tão amigável como a gente esperaria um cidadão de bem ser mostrado. E depois a gente entender por que ele dá aquelas festas. É porque ele queria que um amor do passado dele aparecesse nas festas e ele pudesse talvez reconquistar essa mulher. Ele era pobre, ele era um soldado americano, e ele acabou sendo convocado para a guerra, provavelmente a Primeira Guerra, e ele acabou se afastando dessa mulher, demorou a retornar, e ela acabou se casando com um cara muito rico, um atleta muito rico, e vive com ele, tem uma filha e tudo mais. E aí quando ele tenta reconquistar esse amor dele do passado, eu acho, pelo menos a minha visão, é que ele tenta impor de uma maneira bem difícil ali o conflito para a mulher, para que ela deixe o marido, deixe a filha e passe a viver com ele. Simplesmente que eles tiveram uma relação talvez muito intensa ali no passado, e me parece meio não saudável a maneira como ele tenta resgatar esse amor. Não que o marido dela seja também um cara tão amigável assim. Ela chama ele, inclusive, de Brutamontes, porque ele é meio grosseiro com as coisas, ele tem opiniões um pouco mais fortes, vou chamar assim, sobre a sociedade, o que também não deixa muito, não faz a gente ficar muito amiguinho dele. Inclusive, ele tem uma amante que acaba morrendo num atropelamento, que inclusive é a mulher dele, que sem querer, acaba atropelando essa amante, matando ela. E o Gatsby, que toma a culpa por esse atropelamento, e acaba, como eu falei, no final trágico, ele acaba sendo assassinado pelo marido dessa mulher que era amante do Tom. Então, é uma história assim, eu acho razoavelmente simples, é uma novela, não tem nenhuma complexidade profunda na história. Existem algumas passagens que eu achei bem legais assim no livro, que retratam a sociedade, deixa a gente refletir um pouquinho ali sobre um pedaço ou outro, mas nada muito diferente do que, sei lá, uma novela que a gente assistiria na televisão, a diferença é que está na forma literária. Mas, de novo, essa é a impressão que eu tive do livro, por se tratar de uma obra super aclamada e referência literária, referência na forma de escrever, no gênero, eu acho que vale muito a pena você procurar esse livro, fazer a leitura dele e até tirar suas próprias impressões e conclusões sobre o que está escrito. O que eu estou passando aqui é a minha impressão, de novo, de alguém que não é da área, e você pode ter uma noção completamente diferente de quando fizer a leitura. E se você já fez a leitura e teve uma impressão igual, diferente da minha, pô, deixa aqui nos comentários para a gente poder debater um pouquinho sobre o que vocês acharam desse livro. E, pessoal, não esquece de deixar o like aí se você curtiu esse conteúdo, comenta aí qual outro livro que você gostaria que a gente comentasse, que a gente fizesse uma revisão. E não esqueça que se você quiser adquirir o livro, o link da Amazon está aqui, você não paga nada a mais por isso, é só uma contribuição que a gente recebe, que você vai dar aí para o canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!